Participação da Clarice Lagunas, secretária de saúde para o município de Garibaldi, falando sobre um projeto, a Cidade Limpa é Cidade Sustentável. Clarice, mais um empreendimento aí da Prefeitura de Garibaldi, através da Secretaria da Saúde, fazendo um mutirão de limpeza nos bairros aqui da cidade, tudo bem? Tudo bem, Claudir, perfeitamente, né? Desde o ano passado, então, que a gente tem esse programa, Cidade Limpa é Cidade Sustentável, onde a gente faz, então, a prevenção, a limpeza, uma vez por ano nos bairros. E nesse final de semana, então, no próximo final de semana, dia 3, quem vai ser contemplado vai ser o Bela Vista 1 e o Bela Vista 2, onde a gente vai ter duas equipes para fazer esse trabalho todo, envolvendo a comunidade, a gente já vem, nessa semana toda, envolvendo a comunidade, os líderes, para também fazer parte desse programa, um programa que a gente tem iniciado ano passado e que foi um sucesso ano passado e a gente quer, então, esse ano repetir o mesmo sucesso e ajuda da comunidade. Como é que funciona na prática, Clarice, esse trabalho que vocês vão realizar junto às comunidades? Nós vamos formar duas equipes para o mesmo momento, no mesmo horário. Então, uma equipe com todos os CCs aqui do município, da administração, juntamente com as máquinas da Secretaria de Obras, então, é um serviço, um programa da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Obras aqui do município, onde a gente vai ter máquinas e também temos como apoiador a Secretaria do Meio Ambiente e para a gente dar destino correto. Estamos já fazendo todo esse apelo para a comunidade, ali para os bairros, onde as equipes vão passar rua por rua, vão recolher o que tiver na calçada, na rua, e dentro da casa, no lugar da moradia, a gente pede, então, para tirar tudo que não faz uso, todo aquele objeto que acaba ficando ali no cantinho da horta, no cantinho do jardim, que retire, então, porque nós estamos agora, daqui a pouco a gente sai o inverno, passa o período do inverno, né, Claudir? E nós vamos, então, passar já para uma estação, daqui a pouco vem o verão, e as águas, então, nesses potes, as águas podem ficar paradas, e a gente está fazendo, então, a prevenção da dengue, né, do mosquito Aedes também, que é bem importante a gente fazer já essa prevenção. Até porque nós temos já, né, um estudo que, para o ano que vem, a gente vai ter um índice maior da dengue, a gente viu por esse ano. Lá, o ano passado, Claudir, a gente teve 11 casos, mortes, inclusive, né, 11 mortes da dengue, né, e esse ano, agora, até julho, nós já tínhamos 66 pessoas que foram a óbito devido à dengue. Então, a gente está muito preocupado, juntamente com o Estado, né, que vem nos orientando e vem nos auxiliando também para fazer essa parte, que, nesse momento, é o município que tem que fazer, não é o Estado. Então, nós também precisamos muito da colaboração da comunidade, né, das famílias garibaldense, porque a gente precisa fazer essa prevenção. Muito importante. O que tiver lá, nós vamos ter uma máquina, nós vamos ter uma caçamba, tiver uma geladeira, tiver um móvel que não faz mais uso, que acaba ficando fora ali na calçada. Tire nessa manhã de sábado, que a gente vai recolher e vai levar no local adequado, lugar certo. Os pneus também que tem aí. Então, nós temos o grupo, né, que é a nossa equipe dos agentes da dengue, que passam semanalmente, diariamente, nas casas, nas residências, fazem a orientação, a gente faz todo aquele trabalho educativo. E agora é o momento, então, de ajudar a comunidade a tirar esses utensílios, tirar essas coisas que não fazem mais uso e levar no lugar adequado. Essa atividade está programada para o próximo sábado, então, dia 3, bairro Bela Vista 1 e 2. Qual é o horário, secretária? O horário, então, vai ser das 9h ao meio-dia, né? A gente diz meio-dia, mas a gente vai ficar até terminar, fazer todo isso aí. Esse sábado, dia 3, então, Bela Vista 1, Bela Vista 2, e já temos programado, Claudir, lá para o dia, para o próximo dia 10, próximo sábado, no bairro Fenachamp, né? E lá no final do mês, dia 24, também é uma ação muito mais ampla, que também a gente está se programando para fazer uma limpeza em todo o parque Fenachamp BR ali também. A gente está se programando para fazer uma limpeza,